Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! Gente, hoje eu vou fazer um suco nessa máquina aqui, vou mostrar para vocês o suco natural. Eu tenho aqui couve, duas cenouras, uma maçã verde e um limão. E aí, eu vou ligar aqui, vou mostrar para vocês. Olha, essa máquina aqui. É assim, aqui sai o suco e aqui vai sair o bagaço da couve. Deixa eu pôr a cenoura aqui. Deixa eu pôr a cenoura aqui. Tchau, tchau. Cenoura, couve, limão e maçã. Agora eu vou pôr a couve. Gente, não esquece do sorteio. Sexta-feira que vem. Dia 23 de abril. Tchau. 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 Agora eu vou pôr maçã. Tchau. 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 Agarrou aqui. Tchau. E vai a maçã agora E vai a maçã agora E vai a maçã agora Agora estou acabando de fazer o limão Olha o bagaço Todo aqui Essa máquina é muito boa Fazer suco Pode fazer maçã Eu tentei gente Eu tentei aqui Foi cana A cana não deu Quando passa aqui no filtro Os bagaço garra Aí não deu Aí quando agarra Eu viro pro outro lado assim Que ele volta Tá vendo aqui Aí quando agarra Eu volto assim Desagarra tudo Olha como é que volta Olha lá Pois é gente Esse é mais um vídeo Vou fazer um Tomar um suquinho Agora Mostrar aqui Vocês os meus suquinhos Natural Ó Olha Delícia Muito bom Agora eu vou fazer Todo dia de manhã Tomar um Em vez do café Eu vou tomar um suco assim Que o médico pediu Pra mim Fazer uma dieta Eu mereço Fazer até o bigodinho Pois é gente Não esquece do sorteio Vai ser sexta-feira Se possível Vai ser Na live No Brasil Vai ser oito horas Aqui vai ser sete horas Da noite Sete horas aqui E oito horas no Brasil Aí vocês participam Da live Que a gente vai fazer O sorteio Os nomes Já tá quase Todos anotados Já Porque Eu falo quase Todos Porque hoje Eu não anotei Mas tá tudo Ali em ordem Pra não ter Nem nome repetido Vai lá No vídeo Do sorteio E deixa o recadinho Lá Que é de lá Que eu tô tirando Eu já falei É de lá Que eu tô tirando Os nomes No sorteio Ok? Fiquem todos Com Deus E até Amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau